Um grave acidente terminou na morte de dois homens em Santa Catarina. O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 2 de janeiro, na rodovia BR-282, em Hervaldo Oeste. No local, foi registrada uma saída de pista de um caminhão que colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia. As vítimas são Mateus Sebastião Amaral, de 25 anos, e Paulo César de Jesus Varela, de 43 anos. O trecho onde ocorreu o acidente é conhecido como Curva do Passate. Conforme o corpo de bombeiros, as vítimas já estavam sem os sinais vitais no momento da chegada do resgate. O motorista do caminhão foi socorrido com vida e levado ao hospital com ferimentos gravíssimos. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Os corpos de Mateus e Paulo César foram sepultados nesta quarta-feira, no município de Lacerdópolis, também no Oeste Catarinense. Os corpos de Mateus e Paulo Césarただi em corpos de 들어오ções absur baseline. Os corpos de52 not saltam tanta oxigenia, na medida pela plantula lhe das margens do crença, no mineral do que material do go asi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri